Música Eita paixão regoiando rapaz Uma vez embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Se você não sabe, faz de volta onde está Tá, pensão foi dar a partida para o Paraná Consolação Aqui por dentro o Zizani Lake Bifest Pelo Negra, Amara, Mato, Flamim É muito bonita a disputa Zizani Lake Bifest aqui por dentro Zizani Lake, Amara, Mato Zizani Lake Bifest Zizani Lake Bifest, Amara Acoma a comadinha, Lucieli que curte o sucesso Vi seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Tá poeira, agora não tem Vou ali pro Rampoal É a vitória de Zizani Lake Bifest É o Márcio Turdino Filho de grande Lake da Ola Bifest Correza Fetme Propriedade da Fazenda Tetéus Estúdio WS Estúdio Piauí Estúdio Gerson Mildo É criação agora Para o meu tronça aqui Peleado pelo Branco E pela Prada pelo Raião Zizani Lake Bifest O Jefferson Guerreiro de Lima Da JPL Legões Irá fazer a entrega do troféu A turma aí do Piauí Fazenda Tetéus Estúdio WS Estúdio Piauí Estúdio Mildo Parabéns aí pela vitória Ao Branco e a todos os proprietários Estou Ou não Estou A menininha que entregou o troféu Entrou a meninona Ei, entrou a meninona Entrou a meninona É, a menininha agora entrou a meninona A gamela, rapaz Tô tão branco Valeu, Rainan Valeu, garoto Pode, pode, eu tô aqui Pulsou aí, já tô Pulsou aí, já tô batendo Pulsou aí, já tô batendo Pulsou aí, já tô batendo Receba aí o troféu Eu quero ficar entre o seu Chico e o Toninho mesmo Valeu Valeu Vai levar que ele tá travado pra tirar Pra tirar ele Ele tá querendo, querendo, pra errar Vai Bora lá Alguém bate aqui pra mim, por favor O Inácio bate depois Calma, deixa o Inácio fazer lá que ele vem depois e bate Ei Inácio, bate um aqui no tal lado do Samuel aqui Daí Já tá travando? Tá 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 tomando o trofo Agora tá Pra correr ligeiro Vai Tá tomando o trofo Agora Bora Tá tomando o trofo E dar um beijo, um bem e um cheiro Pra entrar de vez e bagunçar Não aperce o fogo, não E tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amiga e não para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um bem e um cheiro Pra entrar de vez e bagunçar Não aperce o fogo, não E tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amiga e não para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais instante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais instante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Ei rapaz Você é Cristiano Gama Que farró com nós Bora o Renato Lava a japa que tá com a gente Que abraço E de novo Você mexe e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais instante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Eu não iria